A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Uma vez mais, façamos, refaçamos esse encontro com Jesus Vivo ressuscitado, aquele que tira o pecado do mundo, que tira os nossos pecados Para nos devolver o que? Aquela capacidade em nós, no Espírito Santo Nós somos templos do Espírito Santo Para respondermos como Maria Ao projeto de Deus, ao chamado de Deus E que possamos nos comprometer enquanto igreja Porque nós temos uma missão importante nesses tempos difíceis Aqui falava na minha leitura Do servo de Israel Do servo que iria restaurar Israel Para que cumprisse a sua missão Ser luz das nações E para que assim a salvação Dada por Deus, oferecida por Deus Chegasse a todos Essa é a nossa missão Mantemos viva, vivo o amor de Deus Vivo o Espírito de Deus Vivo esse caminho da justiça Que de fato gera a paz E gera a fraternidade Mas a partir do nosso dia a dia A partir do nosso comprometimento com Jesus Com a sua palavra Com o projeto de Deus Esse é o chamado Feito a todos nós Enquanto comunidade Dos discípulos e discípulas De Jesus Cristo E que estejamos aí cada vez mais dispostos a isso Por isso acho que o Padre Zé Carlos Aqui no início de ano Está aí na expectativa De ter muitos aí Para o serviço Falando aqui de serviço Quantos serviços Uma comunidade precisa Para cumprir sua missão Quer na liturgia Quer nas festas Quer em tudo aquilo Que é realizado Então esse encontro com Jesus Nos coloque assim Primeiro a serviço Que nós aqui da comunidade Para edificá-la E no nosso dia a dia Procuremos de fato Testemunhar Jesus Com a nossa vida de santidade Vivendo o amor Testemunhando o amor de Deus Porque é a grande luz Que será acesa Que deve ser acesa Para que as pessoas hoje Segundo o tão conturbado Possa perceber Que Deus está entre nós Que aqui está o Senhor E que o Senhor então nos ajude A cumprirmos assim a nossa missão Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo A Web TV Beato Donizete Apresentou Diocese em Evangelização Então Música 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 Música